Olá, meus amores! Tudo bom com vocês, gente? Iniciando mais um vídeo pra esse canal, gente. Eu abandonei o canal, né? Mas é que eu fico focada no Instagram e esqueço do canal. Eu foco no canal e esqueço do Instagram. É sempre assim, eu não consigo dar conta dos dois. Mas prometo que eu vou voltar, gente. Eu vou voltar, vocês vão ver. E deixa eu falar pra vocês hoje, como vocês viram no título, né? Vídeo de compras. Gente, as coisas no mercado tá muito caras. Eu caí pra trás quando eu vi o preço do leite, gente. Gente, R$6,49. O leite mais, assim, conta. Nossa, fiquei chocada, gente. Tá tudo muito caro. Acho que deu R$77,00 alguma coisa a caixa do leite. Aqui em casa, vocês sabem que eu compro bastante, porque o Miguel não gosta muito de comida, de fruta, essas coisas. Então, ele gosta de leite. Mas diminui, gente. Antes eu comprava cinco. Mês passado, acho que eu comprei quatro. Esse mês eu comprei três. E graças a Deus, ele tá comendo comida agora. Ele tá aceitando comida. Então, acredito que eu vá me livrar desse leite em breve. Comprar, no máximo, duas caixas, né? Não tá fácil, gente. Quem tem criança, que se cuide, viu? Porque não tá fácil. O leite da Manu também. A gente pagava R$36,00. Já tava R$38,90. Uma coisa assim. Caro. Cada lata. E é isso, meus amores. É assim que vamos caminhando. Eu não tenho fé, assim, tipo, de um Brasil, de um país melhor. Eu sinto que ainda vai piorar muito. Infelizmente. Não gostaria de estar falando isso aqui. Gostaria de estar falando coisas boas. Mas é o que eu sinto, sabe? E é isso, amores. Não quero falar de coisa triste aqui. Graças a Deus a gente tem condições, né? A gente tá fazendo uma comprinha dessa. Então, cada mês é uma vitória pra gente estar podendo comprar as coisas que a gente necessita em casa, né? Então, é isso. Deixa bastante likezinho. Se inscreve no canal, se ainda não for inscrita. E me acompanha lá no Instagram, porque eu converso diariamente com vocês por lá. Tá bom, meus amores? Um beijo e fica aí com o vídeo. Ó, amores. Eu vou começar aqui pelo papel higiênico. Eu adoro esse papel higiênico, mas uma saia tacadista eu não achava. E lá nesse mercado tinha. Eu só comprava dele quando eu fazia a compra nesse mercado. Muito bom. Folha dupla. Peguei o Comfort, né? Que é esse amaciante de 1,800 litro aqui, ó. Maravilhoso. Eu gosto de lavar as roupinhas da Manu com ele. Muito bom. Aí, gente, peguei também esse papel toalha aqui, que é muito bom. Ele é reutilizável, tá vendo? Dá pra você torcer, lavar, usar de novo. Ele é muito bom, gente. Ele vem R$58. É carinho, é R$12,00, mas vale muito a pena. É da Scott, ó. Muito bom, gente. Não vivo sem mais também, porque eu tenho que limpar os espelhos aqui, né? E ele facilita muito. Peguei também Listerine, esse daqui do maiorzinho, ó. De hortelã. Peguei esse shampoo aqui lá. Não tinha do roxinho que a gente usa. Quem me acompanha aqui sabe que a gente usa do roxinho, né? Mas não tinha. E, gente, é muito cheiroso esse daqui, viu? Adorei o cheirinho dele. Peguei só o condicionador, porque shampoo tem um fechado ainda. Aí, peguei dois detergentes desse daqui. Só pra completar o mês, que às vezes os dois litros que eu pego da Rosa Max não dá, né? Então, eu peguei três. Esse aqui, dois rosas. E esse aqui, antibacteriano. Acho que é assim que fala. Peguei essa pasta maravilhosa. Todo mundo tá falando dessa pasta, né? De carvão ativado. Que você escove os dentes com ela, fica tudo preto. Na hora que chá, vai ficar branco. Vamos ver se é boa mesmo. Eu espero que seja essa, viu? Porque ela foi cara. Eu acho que foi R$12,00. Eu não sei se é essa, mas espero que seja. Pegamos também sabonete. O marido escolheu esses daqui da Dove, ó. Men Care. Ó. Ele pegou dois amarelinhos e dois azulzinhos. Muito cheirosinho. Porque o dele tava muito caro. Tava, acho que R$3,89. E aí, falou, vamos trocar. E esse aqui também é cheirosinho. Aí, peguei dois Dove pra mim, pras crianças. Mas tem lá no banheiro ainda. Por isso, só comprei dois. Caso faltar, tenha, né? Peguei cotonete, ó. Tava R$5,00 no cotonete, gente. Eu não sei onde as coisas vão parar, sério. É, absorvente íntimo pra mim. Meu marido pegou essa fita isolante aqui, que a dele acabou. Aí, vindo pra cá, peguei esse negocinho de agulha aqui. Porque sempre a gente procura agulha e não tem, né? Foi R$2,50. Saquinhos pra lixo do banheiro e da pia da cozinha. Porque se acabar o que a gente tem aqui, esse dá pra complementar o mês. Saco de lixo. Peguei essa saboneteirinha pra pôr lá no banheiro, gente. Onde toma banho lá no nicho. Porque o sabonete fica derretendo e aqui em cima vai escorrer, não vai derreter. Ele é altinho, tá vendo, ó? Aí, pegamos meia. Ó, foi R$21,99. Vem três meias, né? Pra ir pra academia. Peguei sabão em pó brilhante de 4 quilos. Esse aqui dá pro mês. Às vezes, no finzinho do mês, falta. Mas, peguei de 4 quilos. Tava, acho que R$39,90. Peguei absorvente pra Isabelle aqui, ó. Noturno. Tava R$24,99. R$25,00, gente. O último mês eu tinha pagado R$20,00. Esse mês eu tava R$25,00. Pensa como as coisas tá subindo. Aí, vindo aqui, vamos mostrar agora o restante da compra. Que agora as coisas de... Comer mesmo, né? Pegamos, ó, salgadinho. Pegamos, acho que oito. Não, dez desse daqui. Que é aquele mais baratinho, né? Tava R$1,99. Peguei dois sandangos, esse daqui. Peguei esse chips assado pra mim. Foi R$8,00, gente. Mas eu gosto tanto de batata assada, assim. E esse aqui é saudável, né? Da Mãe Terra, ó. Sem fritura, sem nada. Então, eu peguei porque eu gosto muito. Mas eu não daria, não. R$8,00 nesse salgadinho. Mas, enfim. Pegamos um arroz. Porque tem dois fechados aqui. Só pegamos um mesmo pra, né? Se caso falte. Um açúcar. Peguei um feijão normal. Um feijão desse daqui, ó. Ah, o arroz tava R$21,98. O açúcar tava R$17,00. O feijão eu não me recordo, tá bom? O que eu for lembrando eu vou falando. Esse macarrão conchinha pra fazer sopinha pra Manu. Ela ama sopinha. E um de letrinha. Finalmente encontrei. Gente, como eu procurei esses macarrões. Vocês não têm noção. Aqui na minha cidade não achei. Aí peguei três sucos desse aqui de maracujá pra Isabelle, ó. Ela ama suco de maracujá, assim, de caixinha. Peguei um suco de limão desse aqui pra temperar a carne. As coisas, né? Já é bem prático, ó. Tá vendo? Ao invés de colocar vinagre, eu já coloco o limão. Peguei um suco de laranja desse daqui de 1 litro e 700 pra mim. De vez em quando eu vou tomar. Não vai ser sempre, né? Porque eu tô de dieta. Tô fazendo uma reeducação alimentar bem regradinha. Então, tô evitando. Aí peguei esse ketchup de 1 quilo aqui pra Isabelle. Porque, gente, nunca vi uma menina gostar de ketchup. Consumir tanto ketchup aí eu falei, não. Troquei a marca e peguei esse aqui de 1 quilo pra ela. Peguei azeite de oliva, que eu já abri. Tava 20 reais esse daqui. E, gente, quando vocês forem comprar azeite, a primeira coisa que vocês têm que olhar pra ver se é bom é a acidez dele. Aqui, ó. Acidez máxima, 0,5. Tem que estar sempre abaixo de 0,5. Aí você sabe se ele é bom ou não, tá bom? Aí peguei duas passatas. Gente, eu tô amando usar esse daqui. Mês passado eu comprei uma pra experimentar. E esse mês eu peguei mais duas. Porque eu fiquei apaixonada nesse daqui, gente. O sabor é totalmente diferente do molho de tomate. Mas totalmente diferente mesmo. E eu fiquei viciada, né? Aí peguei duas, ó. Porque ele é um pouco carinha. Então a gente só pega duas. Aí peguei três capnudos desse aqui pra Isabelle. Pra ela experimentar. Mas ela já comeu dois, ó. Ontem porque ele vem muito pouco, gente. Inclusive nem aconselho comprar. Ele vem até aqui, assim, ó. Um roubo. E aí eu não vou comprar mais essa marca. Eu peguei pra experimentar. Mas vem muito pouco. Muito pouco mesmo. E a diferença desse pra aquele outro é de um real, gente. Levamos o golpe. Não comprem. Peguei páprica doce de temperinho, ó. Farinha de trigo. Um chocolate desse aqui. Dois cafés desse daqui que meu marido pegou pra experimentar. Nunca usou dessa marca, mas pegou pra experimentar. Vai que é bom, né? E ele não tava caro. Não me recordo, mas não tava caro. Peguei palmito. Pupunha muito gostoso. Já comi um. E maionese. Vindo pra cá, pegamos dois pão-puma. E uma bandeja de ovos. Tá vendo? Pra cá foi isso. Agora vamos vir para cá. Vocês tão gostando desse estilo de vídeo, né? Que não é tudo na mesa. Agora é tudo espalhado assim. Então, vocês comentaram no outro vídeo que gostou. Então, tô fazendo nesse formato agora. Tando aqui, ó. Eu peguei várias bolachas dessa daqui. Que imita a negresco, né? Tomara que seja boa. Ela tava por R$1,99. Tá vendo? Golden Black. Parece ser boa. Isabelle, você não comeu ainda não, né? Você gostou? Ai, que bom, gente. Ela amou. Aí, essas sucrilhos aqui, eu peguei pro Miguel. Peguei. Onde eu tirei isso, gente? Aí, essas daqui, sucrilhos, eu peguei pro Miguel. Né? Os dois comem junto, né? De boa. Mas, peguei pra ele. Eu acho que tava R$1,69. Mais barata do que essa da Isabelle. Aí, eu peguei essas aqui. Três de leite. Várias de morango, ó. E algumas de chocolate. Tá vendo? Eu vou contar pra vocês no próximo vídeo se ela é boa. Se vocês verem que eu comprei na próxima compra, é porque é boa. E tava barata. Então, foi essas aqui, as bolachas do mês, tá? Tem muita gente que acha que é muita bolacha. Mas, eles gostam. É o que eles mais comem. Então, eu compro. Aí, peguei aqui um saco de pirulito. Eu e a Isabelle tá na vibe do pirulito. Eu sei que eu não posso. Mas, eu sempre chupo um antes de dormir. Peguei a azeitona verde, sem caroço. Filtro para café. Dois queijos ralados, que tava pela hora da morte. Quatro e pouco. Quase cinco um saquinho. Ai, gente. Eu tô desesperada. Um saquinho de queijo, gente. Quase R$5. Eu tô vendo que, tipo, daqui a um dia a compra vai ter que diminuir, gente. Porque as coisas tá subindo muito. Peguei torrada integral pra mim tomar café. Peguei essa clube social nova aqui de mix de queijo. Que parece ser muito boa e eu peguei e fiquei com vontade. Peguei miojo de picanha, miojo de frango, miojo de carne, miojo de feijão. E esse daqui de camarão com alho pra mim. Também não posso, né? Mais uma vez ou outra pode. Peguei massa de mini pizza pras crianças. Peguei leite condensado. Peguei creme de leite, tá? Caldo em pó. O caldo em pó funcionava assim. Se você comprasse dois sazons, você ganhava um caldo. Então, eu peguei um de salada e um de nordeste. Que eu nunca experimentei esse nordeste. Vamos ver se é bom. Comentem aí se vocês já usaram. Nutella tava barato. Tava oito e pouquinho. Geralmente a gente paga nove e noventa e nove. Tava oito e pouco. Peguei. Dois trident. Gente, olha que interessante esse trident agora. Olha isso. Parece uma bolsinha, sabe? Tudo organizadinho. Coisa mais linda. Olha, cada um que você vai tirando tem uma frase. Gente, muito legal. Eu adoro trident. Gente, aí peguei esse daqui e esse que é o big. Olha o tamanho dos trident agora, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha o tamanho que tá vindo os trident agora. Olha isso. Grande e grosso, gente. Esse aqui também é do grande. Assim. Ó. Muito, muito delicioso. Adorei. Muito top, né? Porque a gente precisa ficar mascando dois de uma vez. Agora masca um. É, peguei Gatorade desse daqui, gente. Eu amo esse Gatorade aqui. De mix de frutas. Amo esse azul. Esse azul e um verdinho que eu não tô lembrando o nome. Ele não é de limão. Acho que é de kiwi, não sei. Maçã verde, eu acho. Muito bom. Só os dois que eu gosto. Peguei. É, peguei essa concha rosa. Porque eu tenho uma ali. Ó. Mas ela é pink. Aí peguei essa rosa aqui. Coisa mais linda. Peguei bolacha Maria. Duas. O marido e o Miguel amam essa bolacha. Peguei duas bisnaguinhas dessa marca Balduco. Que é a mais em conta. Ela custa cinco e pouco. E é muito gostosa. Granola. Como vocês sabem, agora eu tô fitness. Tô na academia. Então, granola é o que eu mais consumo aqui em casa. Peguei essa de coco e uva passa. Eu amo uva passa. Peguei duas bolachas dessa aqui. Que o marido já abriu, ó. Que é muito gostosinha. Ele ama essa bolacha. Peguei uma dessa daqui, ó. Daquela salgadinha de queijo. E uma de maisena. E no pra cá, peguei um leite de pó piracanjuba. Tava 14 reais. Mas eu quero fazer o teste, gente. Quantas mamadeiras pro Miguel dá desse leite aqui? Isso que ele compensa. Porque a caixa de leite, gente, só tá pela misericórdia. 77 reais. Como assim? 6,50 caixinha. E aí eu vou tentar, gente. Eu vou ver o que eu faço. Porque, olha, o Miguel bebe muito leite. Eu tô tirando. Antes eu comprava cinco caixas. Passei pra quatro. Agora eu tô passando pra três. Tô fazendo ele comer comida. É o jeito. Aí peguei temperinho, ó. Alho, cebola e salsa. Peguei esse chimichur. Peguei colorífico. E foi isso de tempero. E a fábrica doce que vocês viram lá, né? Aí peguei um Happy 10 que eu já abri. Peguei pãozinho. O marido gosta de fazer lanche na chapa. Eu peguei pra eles fazerem. Dois óleos. E vindo pra cá, dois refri. Ó, acho que eu mostrei tudo ali. Vindo pra cá, dois refri. Suquinhos. Que as crianças já beberam. Todinho também já beberam. Esse todinho líder tava mais em conta do que aquele da NET que eu costumo comprar. E a Belle gostou mais esse do que do outro. Então, deu certo. Aí peguei, ó. Bananinha, que é o que eu mais consumo também agora na academia. Adoro banana com granola e iogurte natural. Peguei limão, cebola, batata, tomate e alho. Eu só peguei mesmo porque ontem foi quarta-feira. Era promoção no mercado. Então, era promoção da feirinha. Aí eu acabei pegando esses. Mas eu nem gosto de comprar. Gosto de comprar aqui na minha cidade por semana, de pouquinho, sabe? Mas como tava baratinho, eu acabei pegando lá. Pegamos, gente, que não faz parte da compra. Leite pra Manu, ó. Nestogeno 2. É o leite que ela toma. Passamos na farmácia e pegamos. Gente, já subiu, viu? O leite tá R$38,99. Uma coisa assim. A gente pagava R$36,00. Já subiu o leite da Manu também. É Brasil, né? E tem umas coisinhas aqui de farmácia também. Deixa eu mostrar pra vocês logo. Ó. Deixa eu tirar dessa cola aqui. Pera. Ó, pegamos esse lencinho da Pampers que tava super barato, gente. Ele tava R$36,00 ou R$34,00. Acho que era R$34,00. E vem quatro, tá vendo? Tava barato, gente. Porque no mercado, cada um desse é R$15,00. Ou seja, R$15,00, R$30,00. R$60,00 ia dar esse pacote. Eu paguei R$34,00. Muito barato. Lá na mesma farmácia que eu comprei o leite dela. Aí o marido pegou essa pomada de cabelo, modeladora. Pegamos um lisador, que a minha cabeça tava explodindo. E eu sempre que eu vou lá, gosto de trazer um. Esse aqui é muito bom, muito melhor do que de pirona. Na verdade, é de pirona, né? Mas é um pouquinho mais forte. Gente, eu amo. Esse aqui tira dor de cabeça com a mão. Ó, dores de cabeça, abdominal e muscular. Fica a dica pra vocês. Esse aqui é vida. Não pode faltar em casa. Peguei um lencinho demaquilante, porque agora gravando os vídeos da Shen, eu tô usando muito maquiagem, né? Então, tem que ter. E o marido pegou BCA pra ele tomar, né? Ele vai entrar na academia também esse mês. Aí pegou creatina. Quem faz academia entende pra que serve isso, né? Eu não entendo. E peguei essa garrafinha aqui pra mim fazer meus shakes. Ele disse que eu vou tomar isso também. Eu não sei se eu vou ou não. Diz que dá energia, não sei. Mas comprei a garrafinha pra tomar água mesmo. E ela tem um lugarzinho aqui de colocar o pó pra você fazer a sua misturinha lá na academia, ó. Mas eu acho que vai ser só água mesmo. Não quero tomar nada não, gente. Só quero endurecer as coisas que tá mole aqui e emagrecer. Só isso. Eu não quero ganhar músculo, não quero nada. Mas diz que pra endurecer tem que ganhar músculo, né? Ou seja, comprei também um chip pro celular da Isabelle. Comprei um adaptador pra pôr no carro pra carregador. E comprei um carregador portátil. Nem faz parte do vídeo isso, né? Mas tá aqui que eu tô mostrando. Aí, pra finalizar, pegamos as três caixas de leite parmalate. Que tava R$6,49 a caixinha, já falei pra vocês, né? E quatro fardos de água com gás. Se eu contar pra vocês o preço dessa água, vocês não vão acreditar. Tava R$1,49, gente. Cada litro de... Um litro e meio. Não é litrinho, não. É um litro e meio. Olha só. Sendo que a pequenininha geralmente custa isso, né? E eu ganhei, às vezes, até R$2,00. E tava a grande por R$1,49. Vocês acreditam? Aqui na minha cidade eu pago R$3,00 e pouco. R$3,19. Cada uma. E aí eu já peguei quatro logo. Foi essa compra, gente. Tenho certeza que eu não esqueci nada hoje, não. Ai! Esqueci os frios. Olha como que eu tô com a cabeça fraca, gente. Vou guardar um pouco das coisas aqui da pia. Aqui, ó. E vou colocar os frios aqui pra mostrar pra vocês. Ai, que louca. Já organizei tudo aqui em cima. Peguei dois sacos desse aqui de coxinha da Asa. Aqui todo mundo gosta muito de frango, gente. Muito frango molho, sabe? Dá pra fazer na airfryer também. A gente não faz fritura mais, tá? Peguei filé de peito, ó. Esse da Aurora e esse daqui da Perdigão. Peguei hambúrguer, ó. Peguei tequitos. Carne seca, shark, não sei como que vocês falam aí. Carne de sol, não sei. Pra fazer risoto, tá? Peguei linguiça. Essa linguiça foi caríssima, gente. R$23,00. Mas é a linguiça. Tanto no sabor, quanto na quantidade de queijo. Ela é cheia de queijo. É um sabor diferenciado. Ela é macia. Sem palavras pra ela, gente. Merece dar esses R$23,00. Peguei dois pontos de queijo. Peguei polentinha, ó. Pra fazer... Não sei, gente. Isso aqui tem que ser frito, né? Será que dá pra fazer na airfryer, gente? Comenta aí. Eu nunca fiz. Mas me deu vontade. Porque esses tempos atrás eu fui num restaurante e comi lá. É uma delícia isso aqui, gente. Então eu peguei. Será que dá pra fazer na airfryer, gente? Tomara que sim. Peguei cheddar. Pra Isabelle fazer os capeletes dela aqui, ó. Ravioli. Eu congelo, gente. As bandejinhas certinho. Com a porçãozinha dela. Porque só ela que come, né? Eu tô de dieta. O Miguel não gosta. Meu marido também não. Peguei e capelete de carne, ó. E aí ela faz molhinho de cheddar. Ela ama esse daqui. É a vida dela, isso. E vindo pra cá, peguei, ó. Da None. Dois desse daqui de açaí com banana. Que é uma delícia. Eu evito ficar olhando pra ele porque eu gosto muito. Mas o Miguel ama, peguei. Meu marido pegou dois energéticos desse aqui. Um ele já tomou. Aí pegamos vários da None desse aqui. Que eu vivo disso daqui, gente. Isso daqui faz parte da minha dieta. Eu coloco um desse, ó. Coloco um desse. Aí uma banana, granola, chia e linhaça. E aveia. Gente, fica muito, muito gostoso. Aí se falta açúcar, que nem quando faz com morango, falta açúcar. Coloco mel. Fica muito bom, gente. Ó. E eu comprei bastante porque lá tava R$1,99. Aqui na minha cidade é R$3,00 e pouco cada um. Então não dá pra ficar comprando. E também, gente, tem como fazer a receita pra aumentar, né? É que eu não sei a receita ainda, mas eu vou pesquisar. Aliás, sei sim, eu já fiz, mas eu não lembro. Eu vou pesquisar pra mim fazer a receita pra ele render. Rende um litro, parece. Então quando eu aprender, eu conto aqui pra vocês, tá? Quando eu fizer. Aí peguei vários danoninhos desse daqui, ó. Pro Miguelzinho. Porque ainda tem danoninho daquele chambinho aqui em casa. Peguei um negocinho desse daqui de requeijão, gente. Caríssimo. Eu acho que foi R$14,00. Não sei, mas subiu também. Tá caríssimo. Não me recordo, mas foi nessa base. Manteiga, né? Ó. Ô, gente, onde eu tô vendo manteiga? Creme de ricota pra mim comer com as minhas torradinhas. Aí peguei a manteiga, tá aqui, ó. Manteiga extra com sal. Tá vendo? Feita com creme de leite fresco. Nossa, deve ser maravilhosa essa manteiga. Aí peguei ela e uma margarina, que é o veneninho, né? Pra fazer bolo. Que é de vez em quando que eu faço bolo. Então eu peguei a pequenininha aqui pra ninguém usar. Porque eu não gosto que ninguém use isso aqui, gente. Isso aqui é um veneninho. Pesquisem sobre a margarina. Vocês vão ver. Tá? Por isso que eu passei a comprar manteiga. E é isso, gente. As minhas coisas foram essas. As compras. Eu acho que eu já mostrei tudo pra vocês, né? Ó, vou dar um tour pra vocês verem. Graças a Deus a gente conseguiu fazer mais uma compra do mês. Porque tá difícil, gente. Tá muito complicado. E eu tenho certeza. Não queria, mas tenho certeza que vai piorar ainda. Mas enfim. Essas foram as compras. Vou finalizar esse vídeo com vocês. E é isso. Ah, mostrar a nota. Porque eu sempre esqueço, né? Ó, não falei que eu sempre esqueço? Esqueci esse bolinho de churros. Comprei esse rocambole de churros aqui pra Isabelle. Ó. Gente, olha isso aqui. Ainda bem que eu não sou chegada em doce, gente. Eu posso ver assim que eu não sinto vontade de comer. Agora, se isso daqui fosse uma coxinha, me chamaria, sabe? Eu ia falar, nossa, queria. Mas isso aqui, nem ligo, gente. Mas foi isso. Deixa eu mostrar a nota. Aqui, gente. Achei a nota. Olha o tamanho dessa nota, gente. Olha isso aqui. Deu, ó. R$1.483, mas teve mais R$36,00 da água que foi no açaí. Esse mercado, como vocês estão vendo, não é o açaí. Aqui ficou R$1.483,00 e mais R$36,00 da água. Tá? Que eu comprei no açaí. Foi essas compras, gente. Vou finalizar o vídeo. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Como vocês viram aí, né? Não teve produtos de limpeza na minha compra. Limpa alumínio, desinfetante, limpa porcelanato, nada. Não tinha muita coisa aí. Essa tinha sabão em pó e detergente. Por quê? Como vocês sabem, eu tenho parceria com a Rosa Max e eu pego tudo que eu preciso lá. Tudo mesmo, gente. Desde o detergente até o paninho de limpar o chão. Eu pego tudo. Álcool, alvejante, sabão líquido. Eu pego tudo lá. Inclusive, gente, eu esqueci de comprar o sabão de coco da Manuzinha. Eu gosto de lavar a roupinha dela com o sabão de coco em pó. E não tinha, eu acho. Porque eu não vi lá. Se eu não vi, eu acho que não tinha. Eu esqueci pra trás. Sorte que ainda tem sabão líquido de coco e sabão em pó de coco dela no mês passado. E acredito que vai dar. Se não der, a gente lava o que tem, né? Não? Mas é isso, meus amores. Um beijo no coração de vocês. Deixa muito like nesse vídeo. Comenta aqui pra mim uma palavrinha mágica. Pra mim ver quem chegou até no final desse vídeo. Um beijo no coração de vocês. Me acompanhem lá no Instagram. Porque eu falo muito com vocês por lá. E é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.